Fala seus lixos! Sejam bem-vindos a mais um culto de domingo aqui da nossa Igreja Batista dos Sete Dias que é o espaço que eu criei para mostrar o quanto eu sou humilde e misericordioso onde eu desço do meu trono de sabedoria para responder vocês as perguntas merda que vocês me mandam sempre estou abrindo caixa de perguntas no meu Instagram, está aqui ó, arroba você me segue lá se você não me segue no Instagram, tu já tem pecado lembrando que esse vídeo só existe graças ao pessoal do Apoia-se e os membros desse canal se não fossem por eles, vocês não estavam tendo esse vídeozinho aqui para alegrar o domingo merda de vocês quem participa do Apoia-se ou do membros tem direito a participar do grupo Lixos Recicláveis que é o grupo onde eu estou vocês vão poder estar aí tendo uma relação mais próxima com o mestre de vocês Mestre, você é bi? Tenho notado uma leva de elogios entusiasmados a homens nos últimos vídeos porra, mas vocês têm uma masculinidade muito frágil, né bicho? caralho, eu falar com o homem é bonito agora é porque eu quero dar para ele, é isso vocês estão nos anos 90 ainda, caralho? que para elogiar outro cara nessa época, tu tem que falar assim não, pô, esse cara aí é, ele é presença se tu falar o cara é bonito, tu é gay e por falar em homem é bonito, vocês chegaram a assistir o novo trailer do filme do Thor? é um absurdo a quantidade de objetificação do corpo masculino dentro daquele trailer se vocês quiserem, eu posso gravar aí depois um julgando trailer, um trailer do Thor será um prazer isso que você faz com o nome da igreja adventista do sétimo dia, além de heresia, não tem graça nenhuma ô meu querido, deixa eu te explicar uma parada aqui, só é heresia quando a pessoa acredita na mesma coisa que você quando não é, foda-se e para um minutinho para pensar comigo se todo mundo do planeta fosse da igreja adventista do sétimo dia imagina o caos que ia ser o mundo está lá a pessoa, porra, na UTI, ligada a aparelhos aí chega o médico e fala, então a gente vai ter que desligar até os aparelhos porque amanhã é sábado e aí eu só volto no domingo e eu ligo de novo, tá? que eu não posso trabalhar sábado quando eu morava em Brasília eu fiquei puto, mano teve uma época aí que eu estava fazendo academia e aí eu pagava academia para ir, porra, de segunda a sábado só que aí o dono da academia, ele era da igreja adventista do sétimo dia e simplesmente não abria academia sábado e foda-se eu pagando para usar de segunda a sábado mas aí, porra, então, mas a minha religião não permite que eu trabalhe então você vai pagar por esse dia mesmo sem não poder usufruir dele e se você reclamar, você está sendo cristofóbico Mestre, tem vontade de ir para os Estados Unidos? porra, morro de vontade de ir porra, meu sonho sonho da minha vida ir para um lugar que não tem SUS que, porra, que se eu quer quebrar o pé eu vou ficar devendo 50 mil dólares para o hospital nossa, não vejo a hora de conseguir ir para lá acham uma merda, acham uma merda lá os caras pagam o valor de uma faculdade aqui no Brasil para tratar uma unha encravada inclusive tem um post que eu vi no Twitter de uma mulher que ela tirou foto lá do orçamento que deu no hospital e os médicos cobraram 40 dólares por assistência emocional porque a criança que ela levou no pediatra chorou a criança chorou e toma, 40 dólares vocês que tem vontade de ir para os Estados Unidos é porque vocês acreditam no que vocês veem nos filmes de Hollywood e uma das coisas que Hollywood mais gosta de mostrar além de tentar fazer parecer que os Estados Unidos é um lugar maravilhoso de se viver é demonizar a União Soviética todos os filmes que eu assistia de Hollywood o vilão era sempre um maluco russo da União Soviética só que aí, quando tu cresce e vai estudar algumas coisas e vê mesmo, de fato, como as coisas eram você percebe o quanto você foi enganado por exemplo, em 1960, na União Soviética foi inaugurada a Universidade Patrice Lumumba que conseguia educar mais de 10 mil pessoas de qualquer lugar do mundo com todos os custos pagos e nesse mesmo ano de 1960 os Estados Unidos condenaram Martin Luther King a 4 meses de trabalhos forçados porque ele sentou na mesma mesa que outras pessoas brancas agenda de shows estou fazendo show em São Paulo, dia 14 de julho em Dayatuba em julho também, não sei a data, mas vai estar aqui e em Unaí, dia 16 de junho o link para comprar os ingressos está na descrição do vídeo não perde a oportunidade de ouvir o seu mestre ao vivo Mestre, o que acha da aprovação no congresso do projeto do homeschooling? Homeschooling, para você burro que não sabe é quando os pais optam por não levar o filho na escola e eles mesmos vão ser responsáveis pela educação desse filho no Brasil, porra, que ideia maravilhosa deixar isso acontecer aqui no Brasil e assim, durante muito tempo eu achava que essa ideia do homeschooling era uma boa porque, ao meu ver, o sistema educacional como um todo ele tem um formato muito engessado e que até hoje ainda segue, tipo, os mesmos moldes da educação lá da época da Revolução Industrial onde a escola só servia para te padronizar e ignorar seus talentos particulares porque o objetivo dela era te transformar numa mão de obra barata que não fica questionando demais sobre as coisas porra, é igual aquele clipe lá do Pink Floyd que os meninozinhos vão entrando nas máquinas e vai saindo todo mundo igual é isso até porque eu mesmo passei muito tempo da minha vida achando que eu era burro só porque eu era péssimo em exatas em algumas outras matérias lá que envolviam números e até algumas que não tinham números também o que eu só era bom em escrever? a redação eu sempre arregacei, mas no resto era uma merda tanto é que teve uma vez que uma professora de português chegou e me falou tipo, mas Thiago, me explica, como é que você tira 10 na redação sem errar nada e aí na prova de gramática, tu tira 3 o que porra é essa? outros professores já falavam que o que eu sabia fazer que era escrever bem e tal era só uma coisa que... isso aí você vai usar só pra hobby então você cresce se achando meio burro porque esse sistema é feito pra isso com esse sistema educacional que a gente tem às vezes você que tá me assistindo você pode ter dentro de você o maior cineasta do mundo mas você nunca vai saber porque a escola não vai te colocar pra usar essas habilidades e caso você use por conta própria ela vai te desencorajar bastante então por conta disso eu sempre achava que o homeschooling era uma parada daora e falava, mas deve ser daora e tal mas eis que um dia eu tô lá gravando um documentário sobre homeschooling e aí o pai da menina que educava ela pelo homeschooling começa a falar aí puta merda, aí eu vi como essa parada pode ser um negócio muito bosta aí ele não, minha filha tem uma educação muito questionadora assim como o nosso professor Olavo de Carvalho nos ensinou aí minha cabeça já ficou que caralho meu Deus do céu essa menina vai crescer burra, pô não, porque minha filha sabe o nome de todos os países do mundo por ordem alfabética, decorado sabe cantar o hino nacional de todos os países do leste europeu sabe recitar três poemas de Shakespeare ela sabe que a terra é oca e tem um vulcão dentro isso mesmo, terra oca porque terra plana é coisa de aluno burro da escola normal eu sei que a escravidão nunca existiu, sei que vacina não mata, não houve ditadura quem inventou o avião foram os irmãos Wright racismo reverso existe Jesus era branco sim e do olho azul e o nome coca-cola de trás pra frente tá escrito alô diabo mano, a mina tava sendo educada na base dos livros Guia Politicamente Incorreto daquele bosta do Leandro Narlok a menina sabia um monte de coisa decorada umas paradas completamente inútil que momento da minha vida eu vou precisar usar o meu conhecimento de saber todos os nomes dos países em ordem alfabética nem nos programas do Luciano Huck e do Silvio Santos vão te exigir isso aí que educação é essa que eu sei decorado um monte de porcaria no nome de todos os países, sei recitar Shakespeare mas não sabe cantar a música do Dragon Ball GT de cor e aí, que educação é essa? eu não quero uma educação dessa, é pros meus filhos que eu não vou ter sabe quem é que defendia o homeschooling? aqui ó Olavo de Carvalho e sabe quem foi educado no homeschooling? os filhos do Olavo de Carvalho e como a gente pode ver aqui, eles tiveram um futuro, porra, brilhante os malucos cresceram e não terminaram nem o ensino fundamental porque aprenderam as coisas com o papito Olavo e assim, eu entendo que o modelo educacional, ele é meio merda tem muita coisa pra melhorar mas não é assim que esse tipo de problema vai ser resolvido deixando qualquer pai educar o filho em casa que ideia de merda é essa? na pandemia, o pessoal de direita que é o pessoal que está totalmente engajado nessa causa do homeschooling eles viviam enchendo a porra do saco na época do lockdown não, porque a criança ficar em casa igual vocês estão querendo vai destruir com a cabeça dela ela tem que ter uma socialização o ensino em casa assim vai ser uma merda isso aí pode trazer danos irreparáveis para a socialização e o aprendizado da criança vocês deixarem ela em casa muito melhor mandar ela pra escola podendo pegar um vírus mortal e agora, foda-se eles estão pensando não, por que que tem? não tem problema deixar a criança 12 anos fora da escola porque eu, Kleber fã do Olavo de Carvalho formado em administração de empresas vou ensinar tudo que a minha filha precisa saber vou substituir a escola na vida da minha filha sem nenhum tipo de doutrinação que não seja a minha própria porque é isso eles dizem que a escola quer doutrinar as crianças mas o que eles querem é que é doutrinação de verdade porque o risco de doutrinação você crescendo, sendo educado num ambiente em que tu tem contato com teu pai, tua mãe sei lá, tua avó que te ensina as coisas é muito maior do que se você estiver numa escola onde tem muito mais gente falando mais coisas e dando mais opiniões nesse tipo de ambiente o risco de uma criança crescer com a cabecinha cheia de coisa anticientífica é gigantesco dela ser educada sem nunca ter ouvido falar em nada de tema tipo racismo, homofobia, preconceito enfim, esse tipo de assunto que o pessoal de direita chama de lacração e principalmente uma parada que é bem perigosa é a questão da educação sexual porque tem pais que odeiam não, você não pode ter educação sexual pra meu filho sabe quem é que quer que teu filho não saiba não tenha educação sexual pedófilo a maioria esmagadora dos abusos sexuais com crianças acontecem em casa num ambiente onde elas moram e aí você imagina um pai, filha da puta que é um abusador como não vai ser maravilhoso pra ele poder educar uma criança em casa nunca botar ela num ambiente onde vão mostrar pra essa criança o que é um abuso sexual porque aí o pessoal burro o pessoal burro de direito aí eles ficam achando que a educação sexual na escola é ensinar as crianças a transar não tem nada a ver com isso é pegar o menino e mostrar pra criança aqui o desenhozinho da criança e falar isso aqui é um pinto tá vendo? é um pintinho se alguém pegar nisso aqui eu chegar perto disso aqui ou passar a mão nisso aqui você chama pede a ajuda de alguém porque isso é errado chama a polícia conta pra direção faz qualquer coisa mas não deixa tocar nessa parte aqui pode fazer uma pesquisa rápida aí no Google que você vai ver a quantidade de abuso sexual que é denunciado na escola logo após a criança ter a primeira aula de educação sexual porque ela pede pro cara e a criança percebe caralho, é verdade meu tio Washington tá pegando aqui nesse lugar aqui quer dizer que isso é errado essa porra? que filho da puta e aí algumas pessoas vão falar sempre tem esse argumento não, mas aí os pais podem contratar professores de cada matéria então o seu argumento de que a educação vai ser ruim vai cair por terra larga de ser burro isso é pra gente rica não tô dizendo que o homeschooling sempre vai ser uma merda pra gente que tem dinheiro pai que é rico pra caralho que tem muita grana pode realmente te bancar uma educação foda pro filho mas eu acho bem mais provável de criar uma porra dessa na provada a quantidade de pai dando educação de bosta pro filho vai ser bem maior do que a de pessoas que podem dar realmente uma educação boa em casa mestre a sua ideia de divulgar o trabalho das pessoas é muito boa mas isso pode desvalorizar o seu canal e as empresas não quererem divulgar nada pago nele mais uma vez eu vou repetir aqui eu fiz o canal pra eu fazer o que eu quiser então eu tô cagando as empresas não querem divulgar aqui foda-se eu vou fazer o que eu quiser a gente tem que criar aqui agora um negócio de trabalhar com uma comunidade de lixos que vocês são então todo mundo que eu divulgar aqui você tem obrigação de ir lá seguir ou de comprar o produto da pessoa e ajudar ela se você não tiver dinheiro porque eu sei que são fudido pelo menos seguir e aí comenta na foto na primeira foto da pessoa no instagram hashtag lixo ajuda lixo que é pra gente criar essa comunidade de fedorentos que vocês são que pelo menos tem algo de bom que é ajudar um ao outro o primeiro aqui é o douglas o douglas o arroba dele tá aqui você vai lá seguir ele tá vendendo um livro me ganhou no nome do livro que é o reencarnei como uma jujuba ou seja o cara é escritor tem tudo aí pra se fuder muito na vida financeiramente mas tá aí tentando viver de arte no brasil então sigam o cara e se puder compra o livro dele a segunda pessoa que eu vou divulgar aqui é a sophie acho que é assim que se pronuncia mano ela é uma criança de 11 anos que é tatuadora e ela faz umas tatuagens de foda retocando a tatuagem do meu pai foi a tatuagem que eu fiz mais do eu bem massa mesmo tá aqui o arroba dela você vai lá segue ela e caso você more na mesma cidade que ela porra vai lá faz sua tatuagem com a criança isso vai ser muito foda de você falar porra sabe quem fez essa tatuagem uma criança de 11 anos o outro trampo que eu peguei aqui é o do arroba que tá aqui eternizador de momentos ele faz uns desenhos realistas muito foda baseado no que você pedir às vezes tu tem uma foto da tua mãe e aí tem outra foto do teu pai fotos diferentes tu acha porra eu queria botar eles juntos porque eles me largaram quando eu era criança e eu cresci com a minha tia mas eu quero uma foto minha com meus dois pais e aí ele vai desenhar você com seus dois pais que te abandonaram eternizando aí um momento feliz que nunca aconteceu então segue essa galera que eu mandei é um pessoal foda pra você que mandou lá no meu instagram as coisas lá da tua empresa pra ser divulgado aqui no 0800 pra gente se ajudar você vai ter que mandar de novo que eu perdi de todo mundo pra não acontecer de novo eu criei um e-mail só pra isso só pra você mandar teu trampo você que assiste aqui o meu canal você vai mandar no e-mail que tá na descrição do vídeo e lembrando se você que me assiste não for lá seguir os caras ou ajudar no trampo não vai adiantar de nada eu ficar divulgando aqui então faça a sua parte como lixo e vai ajudar outro lixo a ser um pouquinho menos lixo que você fala lá grande mestre como dizer para a gata evangélica que eu sou ateu caralho vocês são todos ateus do Brasil estão saindo do armário agora e vieram aqui no meu canal é isso? tem uma cantada muito boa você chega e fala assim então gata sabe qual é a diferença entre o meu amor por você e Deus é que o meu amor por você ele existe amém mestre como lidar com a opinião política de cantor sertanejo da mesma forma que eu lido com as músicas deles tampando os ouvidos e caso eu esteja num ambiente que a música é porra alta eu sempre procuro algum objeto pontiagudo ali uma caneta uma faca e perfuro os meus tímpanos e essa semana tá rolando uma treta maravilhosa porque descobriram aí que um único show do Gustavo Lima um só lá no município de Magé no interior do Rio de Janeiro vai custar um milhão de reais e a título de comparação a alimentação escolar da cidade inteira durante um ano o ano inteiro vai custar um milhão um ano de alimentação escolar um dia de show do Gustavo Lima tem o mesmo preço e o mesmo grau de importância para a prefeitura desse lugar aí mas e aí Thiago o que que tu acha disso aí? eu acho que vocês reclamam à toa vocês ficam reclamando de qualquer coisa vocês são muito chatos tá caro desse jeito porque o Gustavo Lima tá indo fazer o show dele de carro já viram o preço da gasolina? isso aí é só pra ida na volta ele vai ter que voltar de Uber ou às vezes esse valor aí é pro pobre do Gustavo Lima fazer as compras do mês com carne porque tu fazer compra querendo comer carne porra aí aí fica por volta desse valor aí mesmo e assim aparentemente todo mundo que se auto-intitula como embaixador não é uma boa pessoa pra lidar com o dinheiro dos outros é um valor muito absurdo na moral não importa o quanto você goste de Gustavo Lima ou de sertanejo até porque gosto é que nem braço né tem gente que não tem isso aí é como se cada pessoa da cidade estivesse pagando 100 reais pra assistir o show dele contando já idoso criança e bebê e não é possível que tem tanto corno nessa cidade que vai todo mundo querer assistir essa merda aí por que que não leva um cantor mais acessível? por que que não leva o Manuel Caneta Azul? Deus parabéns 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 menina feliz e meus parabéns o menino é de seu aniversário meus parabéns maluca aí deve cobrar uns mil quinhentos e o lanche ah mas mas o Manuel Caneta Azul não é música de jovem a gente precisa de música de jovem também porra por que não chama o Felipe Dilon então? cara faz uma musiquinha de jovem meu amigo e o melhor o cara tá fazendo show em troca de entrevista de emprego você chama ele pra tocar e já bota ele pra trabalhar na jardinagem lá cortar a grama da prefeitura e isso é um negócio bom pra cidade e a melhor parte disso que chega a deixar meu coração quentinho é saber como que essa treta começou aquela dupla Zeneta e Cristiano que até então não fazia ideia que existia fui falar mal da Anitta e aí porra começaram a pesquisar quanto que esses caras estavam ganhando das prefeituras e descobriram um puta esquemão aí que as prefeituras de cidade pequena estavam dando dinheiro pra caralho pra esses cantores sertanejos vamos dar uma olhadinha no vídeo aí é que assim de dez vezes que um bolsonarista falar sobre lei Rouanet em onze vezes ele vai estar errado ele vai estar falando bosta e sendo burro que é o que ele mais sabe fazer de melhor na vida aí pra você que é burro não sair falando merda por aí já vou te explicar como funciona os artistas vão até as empresas as empresas que querem vão lá e financiam o evento pagando caixinha de todo mundo dos artistas da galera que vai trabalhar no lugar e o dinheiro que foi gasto nesse evento ele é abatido em impostos que a empresa ia pagar aí mas os impostos são pra gente são pra melhorar a vida da gente dos brasileiros aí você tá tirando dinheiro de imposto pra dar pra artista e blá 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 meu amigo empresa sempre olha bem aqui pra minha boca sempre consegue abater imposto de alguma maneira eles são experts nisso só que na maioria das vezes você não ganha porra nenhuma com isso até a próxima e o Sérgio Reis o Sérgio Reis saiu com a maravilhosa dinheiro da prefeitura não é dinheiro público como é o da Lei Rouanet deve ser o berrante tu ficar assoprando aquilo demais e vai destruindo a cabeça da pessoa dinheiro da prefeitura não é público não é o Elon Musk que dá ele vem aqui no Brasil e paga as prefeituras pra bancar os shows o Elon Musk um querido bilionário brasileiro o nosso cachê tem que pagar o povo realmente nisso aí ele tá certo quem paga é a população até a parte que jamais pagaria pra ouvir essa merda que eles cantam é que tá pagando isso aí a gente não precisa fazer tatuagem no toba pra mostrar se a gente tá bem ou não olha aí foi se preocupar com o cu dos outros e esqueceu que o cu dele tava na reta tava de fora então é isso não tem mais nada pra você ver aqui faça a sua parte agora e pega esse vídeo e compartilha com o máximo de pessoas que você puder lembrando que quando nós chegarmos a 50 mil inscritos vou fazer o vídeo que todo mundo me pede aqui que é o vídeo 30 minutos vendo o crente passar vergonha na internet e não se esqueça de entrar no apoia-se porque esse vídeo aqui só existe graças ao pessoal do apoia-se se não fosse por eles não teria videozinho pra vocês aqui no domingo ou em qualquer outro dia da semana e é claro temos também a parte de membros do canal você também pode entrar e quem participar do membros ou do apoia-se tem direito a entrar no nosso grupo lixos recicláveis então é isso até a próxima